Olá a todos, nosso bom dia, muito fraterno e solidário. Gostaríamos de iniciar a abertura aqui do evento, chamar o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, oi Falcão. Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso fórum FPA Ideias para o Brasil. Este fórum, na verdade, é, digamos, a culminação de uma proposta que iniciamos debatendo em nosso planejamento estratégico, no primeiro planejamento estratégico que essa nova gestão fez, no início desse ano, quando identificamos a necessidade da Fundação Perseu Abramo aprofundar um debate sobre aquilo que nós chamamos de projeto petista de nação e de mundo. E, dentro desta concepção, partíamos da constatação de que, sem dúvida, nos últimos dez anos, em que este país foi governado por presidentes do Partido dos Trabalhadores, houve mudanças muito profundas e positivas na sociedade e no Estado brasileiro. Não preciso aqui enumerá-las, basta dizer que vivemos hoje, sem sombra de dúvida, com mais democracia, mais direito, menor desigualdade, mais soberania, maior crescimento econômico. No entanto, constatávamos também que, evidentemente, esses dez anos não foram suficientes para que superássemos todos os problemas estruturais do nosso país. Afinal de contas, a nossa herança é pesada. São 500 anos de exploração, de subordinação aos interesses alheios na ordem internacional, colonialismo, uma república imperfeita, governos ditatoriais, elites liberais e neoliberais, que, obviamente, criaram uma série de entraves e de dificuldades para a construção desse Brasil que todos nós almejamos, um Brasil mais justo, mais igualitário e mais democrático. Portanto, surgiu primeiro a ideia de realizarmos uma série de estudos inéditos a respeito destes problemas brasileiros, incluindo aí a situação de cada um dos estados que compõem a federação. Nesse trabalho, nesses estudos, nós tivemos a felicidade de reunir um grupo bastante significativo e importante de especialistas. Especialistas egressos das universidades, egressos do movimento social, egressos da sociedade civil, de maneira geral, mas todos eles bastante atuantes nos temas específicos pelos quais ficaram responsáveis. Esses estudos, alguns deles já estão concluídos, serão lançados aqui neste fórum, outros estão em processo de conclusão, mas este trabalho nos levou à conclusão de que era importante, muito rapidamente, colocar o resultado deste trabalho em debate de forma mais ampla e pública para a sociedade. E este fórum, portanto, é o coroamento dessa iniciativa. Neste fórum Ideias para o Brasil, nós vamos, nesses três dias, poder debater os problemas brasileiros, sempre na perspectiva de sua superação, de pensar propostas e ideias para a sua superação. Eu, portanto, quero desejar a todas e todas três dias de um trabalho muito produtivo. Tenho certeza de que sairemos daqui com muitas ideias, muitas propostas e, principalmente, uma convicção da viabilidade deste país e da viabilidade da superação de nossos problemas estruturais. E quero passar a palavra imediatamente para o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pochmann, que nos falará um pouco mais sobre o que faremos aqui nesses três dias. Muito obrigada a todas e todos. Muito obrigado, Ioli, companheira da direção da Fundação Perseu Abramo. Eu acho que tem uma palavra que talvez sintetize todo esse esforço que foi feito por um conjunto inegável de pessoas que, como presidente da Fundação Perseu Abramo, tenho condições de ser com muita tranquilidade. a palavra síntese é muito obrigado. Obrigado a todos que ajudaram a construir esse momento, especialmente aos que tiveram a possibilidade de atender ao chamado e fazer parte, então, desse primeiro grande fórum da Fundação Perseu Abramo, um fórum, como bem chamou a atenção aqui a Ioli, um fórum de ideias, um fórum de propostas, um fórum de olhares das mais diferentes localidades e posições da sociedade brasileira a respeito de nosso país. Então, muito obrigado mesmo aos que estão aqui conosco nesta abertura e nos acompanharão ao longo desses três dias de grande discussão sobre o Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto